Sábado à noite não sou tão só Somente só A sós contigo assim E sei dos teus erros Os meus e os teus Os teus e os meus Amores que não conheci Para se a vida um passo atrás Quis-me capaz Faz-me lembrar A Diana, um bocadinho A Diana? A Diana Castro Um bocadinho O teu sorriso foi Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Ai Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiseres ser Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Se inscreva no canal.